20 minutinhos para as 8 horas da manhã, 3 adolescentes foram apreendidos em Foz do Iguaçu em flagrante depois de praticarem um assalto. Eles também teriam agredido um idoso, Fidel. Aliás, Foz do Iguaçu, tristemente, é a cidade do nosso país onde há o maior índice de jovens e adolescentes no mundo do crime, não é Fidel? É verdade, infelizmente, né Riva? Esse caso aconteceu no bairro Morumbi, aqui em Foz do Iguaçu, ontem à noite, debaixo de bastante chuva, inclusive, 3 adolescentes invadiram uma casa onde estava apenas um idoso. Eles pediam por dinheiro, estavam armados e eles também tentaram levar o carro desse idoso, mas não conseguiram levar o carro, apenas o dinheiro. Mas por não ter conseguido levar o carro, eles acabaram agredindo esse senhor. Ele passa bem, né, apesar dos machucados, passa bem. Durante a fuga, esses adolescentes acabaram presos em flagrante por uma equipe da ROCAM. A questão é que vizinhos viram a ação desses criminosos quando eles entraram ali, ou melhor, desses adolescentes em ato infracional, né? Quando eles entraram ali na casa desse idoso e chamaram a polícia, então, no meio desse assalto aí. Quando os policiais chegaram, acabaram apreendendo esses adolescentes aí em flagrante, inclusive com a arma que eles estavam utilizando, um revólver calibre .38 municiado. Eles foram encaminhados até a delegacia para responder, então, por esse ato infracional, Riva. É, né, é um ato infracional. Equiparado a um crime, né, na verdade. Barbaridade, né, gente? Foz do Iguaçu é a cidade brasileira com o maior índice de jovens e adolescentes no mundo do crime e o maior índice de jovens mortos também no mundo do crime. Claro, por tudo que acontece na fronteira, por todas as possibilidades, né? De contrabando, de escaminho, tráfico de drogas e tudo mais, de assalto aos compristas que vão para lá, aos ônibus que estão nas rodovias. Há uma gama de possibilidades para os criminosos muito grande e eles vão cooptando, vão arregimentando, vão trazendo, vão aliciando menores de idade para o mundo do crime também. É o último do Fidel ou o Fidel fica mais ainda na Camurã? Tem mais?